Infelizmente, recebemos mais uma notícia triste em meio a essa pandemia. Uma denúncia do Intercept Brasil do mau uso do dinheiro público por parte do governo de Santa Catarina. Todos nós questionávamos há bastante tempo e questionamos, inclusive, em oitivas do secretário, quais equipamentos haviam sido comprados e para quais hospitais foram. Por que o compromisso do governo era, primeiramente, dotar os equipamentos de respiradores para os hospitais em todas as regiões do estado que têm condição de ampliar leitos de forma rápida. E agora a gente entendeu por que essas informações não vieram. O governo comprou de uma empresa fantasma, do Rio de Janeiro, 200 respiradores, no valor de R$ 33 milhões, uma compra feita em apenas 5 horas, de um edital publicado, infelizmente sem transparência nenhuma. A empresa não entregou, o governo pagou antecipado e agora a empresa já trocou os equipamentos por outro fornecedor da China e disse que vai entregar no mês de junho. São equipamentos bem mais baratos e não tem nenhuma notícia da devolução do dinheiro. Primeiro, que o governo não poderia ter pago antecipado. Não existe lei que dá essa proteção ao governo. E segundo, por que não repassou o dinheiro para os hospitais onde iam receber os equipamentos? Eu vou dar um exemplo, senhor governador, do que nós fizemos lá em Rio do Sul. O nosso prefeito José Tomé, juntamente com o hospital regional, compraram sete respiradores. Pagaram R$ 85 mil. Os respiradores já estão chegando essa semana no hospital regional. Se tivesse passado os recursos para os hospitais telantrópicos, teriam comprado pela metade do valor. Porque o Estado pagou R$ 160 mil adiantado e não recebeu. Ou é inexperiência ou é má fé. Agora tem mais um exemplo do Rio do Sul, senhor governador. O município recebeu R$ 4,5 milhões do governo federal, assim como o Estado recebeu, para investir no Covid, combate ao Covid. Pois bem, o prefeito Tomé fez um plano de trabalho com o hospital regional, com o hospital Samaria, com a Renal Vidas. Está repassando quase R$ 2 milhões desses R$ 4 milhões e meio, para que os hospitais comprem os equipamentos para dotar os leitos de UTI, caso o povo do Alto Vale precisa. É assim que se faz, senhor governador, assim se compra melhor, assim se compra pelo valor justo. E hoje nós não estaríamos expondo o Estado de Santa Catarina a uma situação tão triste como essa, de ver órgãos, organismos nacionais questionando os atos do governo do nosso Estado. Infelizmente, hoje é um dia muito triste para Santa Catarina.